Começou a LDB nessa fase decisiva. São oito times, dois grupos com quatro equipes cada e primeiro a gente vai ficar com os jogos com sede em São Paulo. Aqui no Esporte Clube Pinheiros, eu Guilherme Maia Narrei e o Miguel Ângelo da Luz comentou com reportagens da Giovana Terezino, toda a nossa equipe da Liga Nacional de Basquete, o início deste grupo em São Paulo, com Brasília vencendo o time de Franca, um jogo apertado e num jogo com sobra, o Pinheiros venceu o Rio Claro nessa primeira rodada, Miguel. É, foram dois grandes jogos, né? Apesar que o jogo mais parelho realmente foi o primeiro jogo, onde a equipe de Brasília nos minutos finais teve mais categoria e mais sistema nervoso, mais controlado e conseguiu vencer a forte equipe de Franca também. No segundo jogo, deu a equipe do Pinheiros, né? O César tem uma equipe na mão e tem muitas opções. Tem o jogo externo, várias bolas de três pontos e o jogo interno também. Mas o que chamou mais a atenção da equipe do Pinheiros foi o setor defensivo, né? O setor defensivo, ele não deixou a equipe de Rio Claro respirar. Estava sempre marcando ali na saída de bola. E isso é fundamental para o basquete, né? A equipe do Rio Claro realmente não se encontrou. Fez um quarto, o último quarto mais equilibrado, né? Conseguiu equilibrar as forças ali, mas também devido às substituições que o treinador César fez. Então, realmente foram duas grandes partidas. Amanhã teremos mais outra rodada, né? O destaque positivo, a máquina de fazer pontos, né? Que é o Lucas Dias, né? Que não jogou, jogou pelo menos 25 minutos, acho que fez 25 pontos, né? Foi um grande jogador, o grande nome do jogo. Assim, o grande nome da noite, se eu tiver que destacar um jogador, né? Mas eu fiquei muito satisfeito daquilo que eu vi. São jogadores que têm qualidade, têm condições de, daqui a alguns anos, estarem servindo aos seus times principais. E eu já penso o seguinte, futuramente, na seleção brasileira. É verdade, porque daqui a pouquinho os jogadores da LDB vão estar brilhando no NBB. Alguns já estão brilhando no NBB. Outros vão brilhar ainda mais, vão buscar seleção brasileira. E a gente já vendo esses futuros talentos já em quadra. Há imagens de Pinheiros e Rio Claro. O Miguel destacando o Lucas Dias, que realmente fez uma partidaça. Talvez não tenha jogado ainda melhor por conta de uma lesão que ele teve no tornozelo no comecinho do jogo. Mas mesmo assim, fez uma partidaça e ajudou o Pinheiros a vencer por 23 pontos, 89 a 56, pra cima da equipe de Rio Claro. E você acompanhou esse jogo com a gente, além da vitória de Brasília, pra cima do time de Franca. Lembrando que nesta segunda-feira tem mais jogos pra você. A partir das três da tarde, a gente vai estar ao vivo no site da Liga Nacional de Basquete, trazendo essa segunda rodada da LDB, com sede em São Paulo, Miguel. Realmente, assistam, mandem mensagem, deem força pra esses atletas, que é o futuro do nosso basquete. E a gente tá precisando disso, né? Gente jovem, basquetebol renovado. E eu acredito muito no potencial desses treinadores, dos treinadores jovens que estão vindo por aí. Eu acho que é por aí, né? Eu acho que tem que juntar tudo, o basquetebol tem que se unir pra cada vez crescer mais. É verdade. Fique ligado com a gente nas transmissões da segunda rodada. Segunda-feira, a partir das três da tarde, você participa da transmissão com a hashtag LDB na web. No basquete brasileiro, todo mundo joga junto! Tchau, tchau!